Música Mil e quinhentos hectares com muita restinga, praias, rochas, dunas, lagoas e animais de diversas espécies. Quem passa pela rodovia do sol não imagina a imensidão que há aqui dentro. Um verdadeiro santuário da natureza. São 33 anos de preservação da biodiversidade. O Parque Estadual Paulo César Vinha, que fica em Setiba, Guarapari, faz aniversário no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. A unidade é um dos últimos emanescentes de restinga em bom estado de preservação aqui do Espírito Santo. Nós temos aqui várias espécies endêmicas também, que só acontecem aqui dentro do Parque Paulo César Vinha. E além também do turismo. Muitas vezes as pessoas falam do parque somente como pensando na preservação. Mas por ser uma categoria de unidade de conservação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, onde é permitido, incentivado o turismo. Então um dos objetivos nossos é incentivar também o turismo. Mas quem foi Paulo César Vinha? Ele, por exemplo, era do Greenpeace. Esteve em Aracruz fazendo protesto na embarcação do Greenpeace contra a monocultura do eucalipto. Foi um ativista contra a implantação da usina nuclear de lixo atômico. Um lixo nuclear no Espírito Santo. Então eram as lutas enormes que ele participou. E era apoiador dos indígenas pela demarcação das terras indígenas. E ele começou a ver que aqui nessa área você tem um limite de tirar areia. Ele não era contra tirar areia. Só que tem um limite. Só que os areeiros e os tratores ou outras pessoas querem tirar tudo, porque é um lucro grande. Então isso que Paulo aí, Paulo, o que ele fez? Ele foi defender a não extração. O ativista deu a vida pela preservação do meio ambiente. Já são 30 anos do dia 28 de abril de 1993. Crime que repercutiu internacionalmente. Numa dessas pesquisas dele, em vistoria, ele veio no amanhã fotografar dentro do parque. Já era decretado a área do parque, ali no Lé, nas dunas, tinha muita areia. Uma extração ilegal de areia. E nessa, os responsáveis por isso não gostaram da intervenção dele e o assassinaram. Dona Lígia, viúva de Paulo Vinha, mostra com orgulho o acervo que tem sobre a história do ativista. Inclusive, o primeiro trabalho feito por Paulo Vinha sobre as arueiras. Lembranças que a emocionam muito. Meu filho fala muito bem que o pai dele foi um herói. O pai dele foi aquele marco que hoje a juventude pode seguir. O que ele fez, ele fez por amor.